Muitas pessoas não fazem ideia do quanto usamos nosso corpo para nos comunicar. Então, algumas pessoas acham que sabem paquerar muito bem, mas, na verdade, estão sendo não verbais, gritando para chamar a sua atenção com cada fibra do seu corpo. Então, se você acha que essa pessoa é você ou quer descobrir se alguém está interessado em você, eu quero te ajudar. Por isso, eu vou te ensinar os cinco sinais mais comuns que indicam que alguém está interessado em você e que estão associados à sua linguagem corporal. Então, a primeira é, preste atenção na forma como a pessoa quebra o contato visual. Pense no seu dia a dia. Geralmente, você faz contato visual sem pensar muito. É aqui, aqui. Você apenas olha para uma pessoa qualquer e segue seu caminho. Mas, quando te pegam olhando fixamente para alguém que você não deveria ter olhado por muito tempo, a pessoa vai... Você olha para baixo. Agora, se você notou que algum conhecido seu estava te olhando e desviou o olhar para baixo, pode ser um sinal de interesse dessa pessoa conhecida que te olhava ou talvez você tenha deixado ela nervosa. Outro sinal de interesse entre duas pessoas que estão flertando é baixar o queixo e lançar um olhar sedutor para você. É uma forma de olhar que demonstra interesse. E isso nos leva ao segundo sinal, que é a maneira como encostam em você. Se uma pessoa gosta da outra, é óbvio que ela vai tentar encontrar alguma forma de encostar nela. Mas não é qualquer tipo de toque. Na maioria das vezes, não é só tocar e soltar, mas é tocar e deslizar. Alguns gostam de abraçar. Não se deixe enganar por isso. Mas, se te abraçarem e deixarem as mãos deslizar pelos seus braços até os cotovelos e punhos, talvez seja um sinal. Ou, quando você vai tirar uma foto em grupo e alguém te abraça por trás e passam as mãos nas suas costas, vamos torcer para que nada de inapropriado aconteça. Mas esse é também um outro sinal de interesse. As mulheres, muitas vezes, encostam nos ombros ou braços dos homens. Espero que eles não façam o mesmo com elas, mas são coisas que devem prestar atenção. E o número 3 é o oposto do segundo. É a maneira como elas tocam em si mesmas quando te veem. Ou como você mesmo se toca, caso queira entender isso. O que fazemos inconscientemente, quando estamos perto de alguém que gostamos, é tentar parecer atraente. E os sinais podem variar entre homens e mulheres. Os homens costumam manter a postura ereta, passar a mão no cabelo, vão ajeitar a camisa. Mulheres brincam com os acessórios. Elas vão mexer no anel, ou alguma coisa por aqui, ou no colar delas. O que eu mais vejo as mulheres fazendo para chamar a atenção é mexer no cabelo. E um experimento divertido é vá para um lugar bom de paquerar. Observe os casais que estiverem por lá e veja se a mulher está brincando com o seu cabelo. Esse é um excelente indicador que o encontro está indo muito bem. Sabemos que a mulher está interessada, pelo menos. E lembre-se, não é 100% garantido. Nenhum desses sinais é. Mas todos eles são excelentes indicadores. Outra coisa que deve ter em mente é que, em geral, a maioria das pessoas controla bem o olhar. Nos foi ensinado que é feio encarar. Mas não controlamos tão bem para onde o nosso corpo aponta. Então, se você sai para algum lugar, vê uma pessoa falando com seus amigos, mas o corpo dela está virado para você, particularmente o tórax, a cintura e os pés, é um ótimo sinal que o interesse dela está apontado para você. O corpo dela aponta para quem ela está interessada. Nós colocamos toda a nossa atenção na pessoa que está na nossa frente, mas, na verdade, queríamos estar conversando com a pessoa do lado. Então, os pés são excelentes indicadores para descobrir onde está o interesse de alguém em uma conversa. É também ótimo para saber quem é o líder do grupo. Observe para quem os pés estão apontando. Mas existe algo que precisa levar em consideração quando estiver em locais cheios. Se estiver num bar ou festa lotados de gente, as pessoas não vão virar para você se muitas outras pessoas estiverem em volta. Não tem nem espaço para isso e talvez não vai acontecer. Então, o que normalmente acontece é que a pessoa que gosta de você vai estar bem perto de você, lado a lado, mas não vai te olhar de frente. Ela vai estar do seu lado no bar ou atrás de você, na pista de dança, provavelmente porque essa pessoa é tímida e tenta chamar a sua atenção para que fale com ela. De novo, não pense que só porque alguém está do seu lado ela está interessada em você. Mas, se isso acontecer uma, duas, três vezes, é bem provável que essa pessoa queira falar com você. Isso nos leva ao quinto sinal que não tem muito a ver com linguagem corporal, mas não deixa de ser útil. E é como a outra pessoa fala sobre as pessoas que você tem interesse. Se você é gay, é exatamente a mesma coisa. Como alguém fala de uma pessoa que você gosta, certo? Digamos que você está falando sobre o seu ator ou atriz favorita, alguém que é amado por todos, mas por algum motivo esse seu amigo não gosta. Fala mal delas, não entende por que todo mundo gosta. Ou quando todo mundo fala de uma pessoa que é muito atraente no ambiente de trabalho ou num grupo, e esse seu amigo descobre que você tem interesse nessa tal pessoa, ele vai tentar fazer você mudar de opinião, certo? Vai começar a falar mal dessa pessoa, dizer os podres que ouviu sobre ela, ou simplesmente que tem um mau pressentimento. Não é a nossa melhor qualidade como seres humanos ficar falando mal dos outros. Mas é muito comum. Não é porque quando gostamos de alguém e achamos que as chances de conquistar ela são baixas, rebaixamos ela para que tenhamos uma chance com elas. Não é o melhor sinal de mostrar interesse, mas esteja atento. Se você observar isso no seu círculo de amigos, é um bom indicador de que a pessoa está interessada e talvez queira conversar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.